e mais uma montagem realizada com sucesso no serviço de hoje você quer resultado faça as coisas com afinco carinho e dedicação um guarda-roupa maravilhoso duas portas porta deslizante com gaveta lindo esse guarda-roupa tonalidade não ocupa tanto espaço porque tem porta deslizante vou abrir aqui para os senhores verem como é que é porque ó tem um espaço interno maravilhoso quando com quatro gavetas a montagem ficou perfeita instalação montagem ficou perfeita tanto das portas niveladinho gaveta o móvel ficou perfeito a montagem dele tá aqui o resultado quer resultado apenas faça com carinho amor e dedicação